É microempreendedor individual e precisa de crédito? O SEBRAE tem a solução ideal para você. É o programa Juro Zero Empreendedor, parceria com o governo do estado, que financia até 20 mil reais em 36 vezes sem juros. Para isso, basta passar pelo programa de capacitação profissional do SEBRAE, o SuperMEI, e ter um plano de negócios validado pelo SEBRAE. Quer saber mais sobre o Juro Zero e os critérios de participação? Acesse juroszero.sebraesp.com.br